Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um pouco do Steep, é isso aí, Steep, acho que é assim que se fala, não sei, mas é isso aí, estamos aqui, é o jogo que está maravilhosamente de snowboard aqui e ele está de graça, de free, aí essa semana aqui, essa semana não, esse mês aqui de janeiro, no Playstation, aí se você tiver a Playstation Plus, você pode pegar esse jogo de free na faixa para a sua conta da Playstation Plus, cara, e eu estava aqui testando, eu vou ser sincero, não quis comprar esse jogo, na época que saiu aí, vi que a galera não teve muito hype e tal, mas eu gosto bastante de jogo de snowboard, jogo de esporte radical, acho que ninguém ia ter uma conquista agora, e agora que está de graça, por que não, né, por que não, dar uma olhada, e eu achei ele bem legal, cara, gostei bastante, achei um jogo divertido pra caramba, é, que vale a pena a gente dar uma boa explorada aqui, principalmente, cara, está de graça agora aí, se você tem o play, é, tá, pode falar de falar aí, por favor, chato pra cacete, ah, mas, tá bom, obrigado, é, tá aí, chato pra cacete, mas, é, o jogo é divertido, apesar do cara falando de ser chato pra cacete, o jogo tem bastante coisa pra você fazer, olha aqui, ó, que nem, ó, olhar com binóculos, os bagulhos, você identifica os lugares, e ele, como vocês podem ver, que eu estou com snowboard, né, vou botar aqui até o snowboard nos meus pés, e dar uma descida aqui, a galera, é, deixa eu ver, ah, não, isso aqui é pra fazer uma missão, não vou fazer missão ainda, mas vou só mostrar pra vocês aqui, ó, ele é mundo aberto, basicamente, né, você pode ver aqui, eu vou mostrar de novo, ó, esse mundo inteiro aqui, é, deixa eu dar uma distanciada aqui no mal pra vocês verem, é como se fosse o mundo aberto aqui dessa parte, essa parte que, se eu não me engano, a gente tá na Antártica, eu acho que é Antártida, Antártica, Antártida, Antártica Cerveja, mas tá aí, tem lugar pra cacete pra te falar aqui na Antártica, e é na Antártida, e quando você segura aqui o botão R1, você entra aqui em viajar, a gente tá no Alasca, na verdade, agora, a gente pode ir aqui pros Alpes, é, a gente pode ir pra Ásia, onde tem negócio de, de Olimpíada, tem, é, é, e o Alasca, são os três que tem, eu achei que tinha Antártida, ele falou que tinha Antártida, acho que eu não abri ainda a Antártida, mas eu acho que tem mais, é, e você tem vários lugares pra você explorar, e todos os lugares são assim, né, tipo, é um mundo aberto, que dá pra você ir, e tem as missõezinhas que você pode ver, parece tipo Skyrim, né, parece um mapa do Skyrim, é, mas só que de snowboard, né, e é da hora porque, como vocês perceberam, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que tem um cara num paraquedas ali, aqui tem um cara com uma roupa, de esquilo voador, né, tá vendo aí, o Wingsuit, então tem vários esportes diferentes, né, vamos mostrar aqui pra vocês, vamos começar com o padrãozinho, vamos mostrar o, o, vamos mostrar uma missão de Wingsuit, eu não, eu não fiz ainda pra ver aqui, história da montanha pausada, sim, isso aí, ah, e olha aí, a Poupar Altitude tá ensinando você como jogar, aí, beleza, tranquilo, isso eu já sei fazer, e aí, a gente, você faz as missões, e você vai fazendo, cara, e, porra, eu achei da hora pra caceta, vou ser sincero pra vocês, é muito legal esse fato de você poder ir mudando o seu, é, o seu esporte, aí eu bati na linha, que maravilha, e o que eu achei legal é isso aqui, ó, vocês viram ali, eu dei uma porrada, você apertou um botão, segurou o botão ali, acabou, você tá de volta na ação, é, é bem rápido pra você pegar, é, é, e voltar quando você tiver um erro, e tal, então ele te incentiva realmente a ter aquela mentalidade de, ah, eu vou jogar mais um pouquinho, vai, sabe aquela coisa que todo mundo tem, é, quando você tá jogando um jogo que você, sei lá, é muito rápido, você gosta do jogo, ele é divertido, e ele é rápido de você fazer as coisas que ele te pede pra fazer, né, cara, então, pô, é, eu achei show de bola, essa aqui tá meio lerda, que geralmente no Wingsuit a gente vai mais rápido, mas eu não tô conseguindo ir tão bem assim, é, tem que ver que tem um traçado, tal, tem bronze, prata, olha, é coisa, cara, coisa de jogo de esporte, né, cara, jogo de esporte geralmente é assim, eu provavelmente, nossa, mais uma vez deu uma bela morrida, e daí você tem que começar de novo aqui no Wingsuit, né, é, então é basicamente isso, é jogo de esporte, e vamos lá, ah, esse aqui é de fazer ponto, ah, eu achei que era de velocidade, não, esse aqui é de fazer ponto, por isso que não tá tão rápido, tá vendo, e cada modalidade, né, por exemplo, aqui o Wingsuit, né, que é que eu tô agora, você tem vários tipos, tem essa aqui, que é de fazer ponto, tem de corrida, que é pra você chegar primeiro, que o cara, tal, tem tudo isso, cara, e, é, é, cada variação de esporte, eu nem abri ainda todos os esportes, eu tô meio no começo do jogo, né, joguei aqui umas, sei lá, 10 missõezinhas, é, que tem ali pra você fazer, é, e você vai abrindo as outras missões, é sensacional, e cada realmente esporte, eu nem abri todos os esportes ainda, cada esporte tem o seu, é, tipo de pontuação, o seu tipo de, de, de coisa pra você fazer mesmo, né, ó, aí você abre o paraquedas, e dá aquela boa pousada na neve, né, e você tá vendo aí, agora eu tô com o Wingsuit, tô andando, eu posso explorar o mapa inteiro a pé, se eu quiser, tá, pode vir correndo, tal, eu posso segurar aqui o R1, e daí tem as outras opções pra, pra eu abrir, né, eu não abri ainda, Speed Riding, não abri, não abri Base Jump, e não abri o Trenó, mas o resto eu já abri, é, até o parapente aqui, ó, do nada, se você quiser, ele pega o parapente, e pronto, você vai embora, tá vendo, Aqui não dá muito certo, que, né, tá muito perto do chão, mas, é, posso abrir o esqui, e pronto, eu vou embora, tô no mundo aberto, e eu vou esquiando, dá pra fazer manobra, cara, o jogo, o jogo é da hora, o jogo é da hora, é legal pra caramba, tá, é, eu acho que, sei lá, faltou, faltou um pouco de marketing, porque eu lembro que quando esse jogo saiu, é, nossa senhora, Quando esse jogo saiu, tipo, ele saiu meio, ó, já tá, já lançou, eu lembro que o anúncio dele, eu, 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 eu lembro do anúncio dele, não lembro se foi no E3, mas acho que foi no E3, é, e eu lembro dele ter sido anunciado, mas depois eu não ouvi falar mais nada, e o lançamento dele, realmente, tipo, eu lembro que eu ouvi, assim, o jogo saiu, é isso mesmo? Acabou? Então tá, né? Então tá, aí o jogo acabou saindo, e ninguém comprou, cara, Ninguém comprou, é por isso que ele já tá aqui de graça, é, é, na PSN, né, a Ubisoft deve ter feito isso pra vender as DLCs, tem bastante DLC pra esse jogo aqui, e ele é divertidíssimo, vamos fazer uma missão aqui que eu acho legal, deixa eu ver se tem aqui, acho que nessa parte aqui do mapa não tem, deixa eu ver aqui, outra, é uma que é divertidíssima, que vocês vão ver, me lembra bastante o, ah, ali, ó, ali tem, me lembra o coiso, ah, como é que é o nome? O, ah, mas acho que essa aqui eu já fiz, ah, essa aqui eu já fiz, vamos tentar fazer uma que eu não fiz ainda, pra ficar mais divertido, ah, o skate, lembra do jogo skate? Esse aqui, Pro Racer, não, é, que vocês vão ver o que que é, que tipo de missão que é, bem coisa de jogo maluco, ah, aqui, aqui tem uma, ah, aqui tem uma difícil, pelo visto, ah, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer, chama Corrida Maluca, esses estilos de, eu não posso fazer ainda, ah, eu não tenho chegado no nível 17, tá, é que eu já fiz aqui, as que tem aqui, deixa eu ver, não tem outra pra eu fazer? Não tem, acho, tá, eu vou numa que eu fiz mesmo, que acho que fica mais, é, vai ficar mais rápido aqui, né, beleza, que é as missões de Corrida Maluca, que vocês viram ali, né, ah, é, só tem aquelas ali mesmo, pra eu fazer aqui nesse mapa do Alasca, então vamos fazer ali mesmo, cadê? Aqui, shh, tá vendo ali, né, olha o lugar que é, ai, 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 olha, tá vendo aqui, ó, é meu, né, e olha só o que você tem que fazer, você tem que, pum, morrer, e o objetivo é chegar com o seu corpo, ah, eu não consegui já, mas você tem que chegar com o seu corpo o mais rápido possível na zona, na linha de chegada. Esse é o objetivo da missão, é você chegar o mais rápido possível lá, com o seu corpo todo quebrado na linha de chegada, então você tem que aprender a cair, ó lá, ó, aqui acho que eu vou conseguir, não vou bater meu recorde, meu recorde é oito segundos, mas, cara, então, só esse tipo de missão, acho que já dá pra mostrar um pouco de como esse jogo é da hora, como ele é diferente, e agora vamos fazer uma missão padrão aqui, que acho que a galera mais vai fazer, para de falar, cara, esse cara chato pra cacete, que é uma das missões de corrida, que é legal pra caramba também, todas as missões são bem divertidas, o gameplay é bom pra caramba, e você pode escolher, que nem aqui, eu posso escolher fazer de, ou de esqui, ou de snowboard, né, cara, e a gente vai dar uma roubada, porque a gente vai sair na frente dos caras, pula, vai, cara, é, é muito show, eu bati na parede ali, na árvore, quer dizer, e, você vai embora, você tá vendo, cara, é muito realista o gráfico, eu gostei bastante do cenário, do negócio do efeito de neve e tal, é bom pra caramba, malto que, né, não dá pra gente comparar com o Red Dead, essas boas, mas, é, pro jogo de esporte, assim, desse nível, tá legal pra caramba o gráfico, ele é bem bonito, é, e ele consegue passar pra você bastante, essa é a emoção, ai, caraca, ai, ai, vai, levanta, levanta, meu Deus, eu travei, nossa senhora, vai, vai que os caras tão chegando, vai que os caras tão chegando, vai que os caras tão chegando, vai girar, vamos, e é bem estilo skate mesmo, um analógico faz, é, a, tipo, as manobras, né, o outro analógico você gira o corpo do, do cara, então, é bem legal, tem missão de manobra, tem missão de corrida, não acredito que eu vou perder, não, não vou, não vou, eu sou foda, vambora, olha só, você vai rápido pra cacete, ai, meu Deus do céu, quanto mais você, ai, meu Deus, quanto mais perto você faz as coisas, eu não tô vendo nada, vamos, cheguei, cheguei, aqui é ouro, aqui é ouro, rapaz, aí sim, quanto mais perto você chega das paradas, mais, meu Deus do céu, vambora, olha lá, uuuu, você tá vendo, né, acabou a corrida, eu já ganhei, mas, continua o jogo aqui, pra você, poder explorar o mundo aberto, cara, é espetacular, eu adorei, principalmente por estar de graça, não sei se eu compraria esse jogo, se vocês fizeram pra vocês, mas, pelo fato de estar de graça, aí na PSN, eu recomendo todo mundo a testar, é extremamente divertido, e vamos aqui tentar nos jogar de novo, de mais uma, tem aqui as missões, mas, vamos botar outra aqui, pra terminar, uma missão que eu nunca fiz, que é essa aqui, eu acabei de abrir o, o, esse, o wingsuit com, é, com motor, né, eu vou ter, eu não joguei ainda isso aqui, vamos ver, controle sobre a velocidade, R2 pra reduzir, R2 pra acelerar, tá, vambora, 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 caraca, eu já, eu já errei, não, beleza, eu tô certo, vambora, olha que massa, mano, olha que massa, vamos lá, acelera, e, tá vendo, ele, 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 sempre tenta te, fuder, tá ligado, olha aqui, reduz, 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 boa, vambora, então, ó, meu Deus, nossa, vambora, vambora, então, é, cara, é, é bem legal, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, tá até fácil, é o que eu tô no fácil, né, é, tá até fácil, eu bato com a cara na porcaria, do, 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 do evento, cara, então, pô, é, é legal pra quem gosta de jogo de esporte, eu sou fã, cara, ainda sou uma viúva, ah, eu errei o bagulho, eu sou uma viúva do Tony Hawk, vocês sabem que, quem assiste o canal aí com frequência, tá ligado que eu tô reclamando bastante do Tony Hawk 5, né, desde que saiu, pra mim, é uma atrocidade o que aconteceu com a franquia Tony Hawk, e enquanto não sai o Tony Hawk novo, a gente vai se divertindo com os outros jogos, né, eu gostava também bastante do SSX, né, tinha, que era bem divertido, é, também é uma franquia que morreu, é, e esses tipos aí, eu acho que, assim, não sei se fez dinheiro, vou ser sincero, eu acho que não fez, deve ter feito algum dinheiro, mas acho que não fez tanto, porque, é, pra tá de graça, assim, tão rápido, faz um ano e pouco que ele saiu, acho, nem um ano direito, eu acho, é, e já tá de graça na PSN, é, é bem suspeito, mas eu gostei bastante do jogo, fiquei triste até, pra ele não ter feito dinheiro, pra não ter, mais uma, sei lá, né, ter, ter mais apoio aí da galera, pra ele poder, é, tudo bem que eu não apoiei, então eu não posso falar muito, mas, pra ele poder ser, é, o que ele é, né, poder conseguir, fazer o 2, e ampliar o jogo, porque eu achei o jogo bem divertido, muito bem feito, gameplay é da hora, é, e vale muito a pena você testar, principalmente agora, pro tá de graça, aí, na PSN, vamos terminar, batendo de cabeça, numa montanha, vambora, ó lá, ó lá, na pedra, bem na pedra, vamos lá, aqui, é Schumacher! Bom, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aqui, de Steep, como eu falei, vale a pena você testar aí, baixa no seu Playstation, e, vai lá dar uma olhada, se você não tem o play aí, dá uma procurada, deve estar em promoção, provavelmente, pra comprar nas outras plataformas, então, eu acho que se tiver uma promoção aí, sei lá, uns 60 reais, aí, acho que vale a pena, é um jogo divertido pra caramba, se você gosta de jogos de esportes radicais, e eu recomendo, eu gostei bastante aqui, mas de novo, eu peguei o jogo de graça, né, na PSN, então, não, na minha opinião, é basear, basei nisso, a opinião que eu tô dando aqui pra vocês, tá? Mas é isso aí, no mais era isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários outros jogos, se vocês querem ver aqui no canal da Joinville Games, também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, que pode a gente ter divulgação, de seguir as nossas redes sociais, e acompanhar os outros vídeos que a gente tá fazendo aqui no canal, e também se inscrever no canal, beleza? Então no mais é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também, beijo na pedra!